Muito bem, hoje é 25 de maio, celebramos o dia do industrial, o dia do homem do campo, o dia do massagista, é também, afinal de contas, é o dia do... Nossa, é tanta festa aí que a gente está celebrando, muito embora a gente perceba que existem sempre aqueles grandes arautos profissionais que se dedicam pelo bem comum das pessoas. E nesse período de Covid, nós temos enfrentado bastante dificuldades, inclusive até contra a vontade de muitas pessoas. E esses homens, olha, você está vendo hoje aqui, todos os dias eles estão sempre na rua, buscando o melhor para nós e sobretudo para nos livrarmos dessa pandemia que tem sido tão desastrosa no mundo todo. E aqui hoje, nesse dia 25, já estão indo para Labuta, enquanto você está em casa descansando, agora quase nove da noite, eles estão indo, né? E não tem nem hora para chegar em casa. Então, com certeza, isso é mais que importante a gente salientar e mostrar para você que se conscientize, gente, porque essa doença é o diabo. Não é fácil você estar levando na brincadeira. Você vê tanta gente que se dedica para fazer com que a nossa cidade tenha êxito e se você leva na brincadeira. Aí parece que todo esse trabalho desses homens fica tudo em vão. Verdade? É. E aí? Você é? Boa noite a todos. Meu nome é Irine. Eu trabalho na Fiscalização de Infraestrutura. Estamos aqui para cumprir o Decreto Municipal e a Lei 87 do Código de Constituição de 15 de maio de 1987, que é justamente as cadeiras nas ruas que não podem ficar depois do horário estipulado pela Fiscalização de Área, pela Fiscalização e por nós da Infraestrutura. Você é um dos, como eu já digo assim, a palavra crocodilho da fiscalização é muito forte, mas quer dizer que você é uma autarquia nesse sentido. Você já tem muita experiência, mas, infelizmente, mesmo com essa experiência, ainda tem aquelas pessoas que acabam deixando a desejar o seu trabalho, não é verdade? Eu estou na prefeitura há 30 anos, ainda assim a gente conta a resistência das pessoas que estão tomando a sua cervejinha, infelizmente. Ou, felizmente, eles não estão levando a sério a doença que está aí matando 450 mil pessoas no Brasil até hoje. É verdade. Aí, né, você falou bem, baixou o nome, por favor, de novo. Meu nome é Irineu, trabalho na Fiscalização de Obras e Postura. Há 30 anos, Irineu é um servidor público, né? Mesmo hoje, friozinho, mas está aqui. Estamos aqui para cumprir. E aí, meu doutor? Meu nome é Nelson Carvalho Souza, fiscal sanitário, desde 94. É claro que parte desse tempo eu fiquei cedido para um outro setor, mas voltei e estamos aqui também atuando, né? Estamos aí com esse decreto 647-2021, que é uma continuidade dos demais que já se foram, mas com as mesmas informações, né? Questão do horário que a gente tem que cumprir. Pô, Nelson, só aproveitar, só para repetir aqui, né? Água mole, pedra dura, nisso diz o ditado. Sim. Vai de que horas a que horas, Nelson? Só para o pessoal, né? Na verdade, é o seguinte, o horário para as pessoas, para o comércio em si, né? O comércio fechar a parte da noite, tem que fechar às 20 e 30. Então, quando a gente passa fazendo a ronda, todos os comércios têm que estar fechados, né? A partir das 20 e 30. Exceto aqueles que trabalham com delivery. Quer dizer, eles também têm que estar fechados, porém vão estar atendendo delivery. Felizmente, a gente vê alguns que estão fazendo diferente, né? Estão atendendo as pessoas depois desse horário e tem dificultado o nosso trabalho. Tem feito com que não se cumpra o que deveria acontecer a partir das 21 horas, que seria o toque de recolher. Então, a gente percebe que há muitas pessoas na rua descumprindo esse decreto. E leva a uma situação complicada, tendo em vista que nós temos aí a rede pública e privada, né? Congestionada. Se pessoas ficarem, se infectarem, consequentemente poderão morrer, né? Porque, simplesmente, porque não estão obedecendo ao decreto e todas as informações passadas aí pelos fiscais. Bom, grande Nelson e grande Ireneu, você já é um homem já dedicado. Claro que vocês vão chegar em casa hoje, mais ou menos. O nosso horário seria até às 20 e 3 e 30, né? A gente vai ver como é que vai ficar aí o desenrolado desse dia de hoje aí, esse trabalho noturno. Se tudo vai correr bem ou não. Mas o nosso horário é às 20 e 3 e 30. E como é que tem... Sim. E o nosso horário a gente sai especificamente até essa hora, mas pode estender. Exatamente. Não tem hora certa mesmo, né? A gente faz hora. Até tem que ver a pena da demanda que se estreia no município. Então, boa sorte. E tem sido muito frutuoso? Como é que vocês acham? Sim, sim. Tem sido aproveitável. Porque as pessoas, até então, quando elas estão lá, não. Mas quando a gente chega, eles se respeitam e fecham e atendem às exigências nossas e do município. Parabéns. Boa sorte, viu? Obrigado. Obrigado.